Galerinha, o dia hoje foi bem cheio, então eu não tive como gravar o vídeo, então transformei, resolvi transformar a live que eu tinha com o professor Marcelo em vídeo aqui para o YouTube, porque ficou muito legal, inclusive lá para o final do vídeo ele dá um curso de inglês grátis, então presta atenção, assiste toda a live, vejam só as dicas que ele passa para quem quer aprender a estudar inglês. Presta atenção na live. E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o Deber, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo galerinha. Hoje estamos aqui no Instagram, só que essa live também vai ser gravada para o canal do YouTube, porque hoje nós vamos ter um convidado bem legal aqui, é o Marcelo, o Tite é o Marcelo, ele está aqui para, fiz um convite a ele, melhor dizendo, para ele vir aqui na live, dar dica para essa galera estudar inglês nesse período de quarentena. Então vamos esperar aí ele entrar e a gente já vai chamar ele, esperando a galera chegar, porque só atualizando os números aqui para vocês, que a galera me pergunta muito, Deber, como é que está a situação aí nos Estados Unidos? Vou fazer o seguinte, no final da live eu vou colocar as três telas dos números atualizados, aí como está a situação no mundo, como está a situação no Brasil e como está a situação aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá esperando o Marcelo entrar, que a gente vai bater um papo com ele. Marcelo é professor de inglês, ele vai dar aquela dica, para você que está aí ocioso em casa, está trabalhando home office, você que estuda inglês, mas está querendo umas dicas especiais, especial aí para aprender inglês nessa hora, Marcelo já está na live, e eu vou trazer ele aqui, inglês do Marcelo, e segue ele aí no Instagram, que o Marcelo também tem um curso online galera, que eu vou até pedir na hora que ele estiver se apresentando aqui, ele falar um pouco desse curso, deixa eu chamar o Marcelo aqui, vamos lá, Esperando a resposta do Marcelo, e aí galerinha, tudo bem com vocês aí? Ei! Divi! E aí Marcelo, tudo bom? Beleza, cara, tranquilidade. Tranquilidade. Está me ouvindo bem? Está dando para ouvir certinho? Está, então está bom. Dá. Se dá para ouvir, então está bom. Marcelo, gostaria que você fizesse uma só, então, se apresentasse aí, essa galera que nos assiste agora, o seu resumo. Galera, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Marcelo, eu sou professor de inglês aí faz... faz algum tempo já, faz mais ou menos uns 10 anos, e eu dou aula de inglês aqui nos Estados Unidos também. E o D.B. me chamou hoje aí para fazer essa live para mostrar para vocês, dar algumas dicas, né, D.B., de como estudar inglês nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo aí de quarentena e tudo mais. E eu estou aqui para ajudar quem quiser ser ajudado, cara, olha só. Vamos fazer... porque é o seguinte, a galera reclama que não tem tempo. Não é isso, geralmente, que a pessoa faz? Não, eu estou sem estudar porque eu estou sem tempo. É, é. Então, vamos aproveitar que a gente está com um tempo pequenininho sobrando dentro de casa. O tempo aumentou um pouquinho, né? É, o tempo aumentou um pouquinho. O tempo de ficar em casa aumentou um pouquinho. E aí, nós vamos ver como é que a pessoa faz para dar uma estudada só, sendo que uma pessoa não estudou ou que uma pessoa que já estudou inglês na vida, Marcelo. É. A verdade, a questão do tempo, assim, cara, é aquele negócio, né? É... vai muito da prioridade da pessoa também. Prioridade. Prioridade. Só que agora, com essa... com esse novo tempo aí que a gente está vivendo, né? Eu não sei como é que está no Brasil agora. Eu não sei se você tem tanta notícia assim de lá. O pessoal já está em quarentena lá? Tudo já fechou? As paradas igual aqui? Já. Pelo que as pessoas estão me mandando aí, alguns estados, já está bem avançado nessa questão de quarentena. O país todo, né? Não é só um caso isolado, mas o país todo. Apesar que eu penso que demorou um pouco a aceitarem isso, mas a gente começou primeiro aqui. Então, agora que está todo mundo em casa, né? Tempo você vai ter. Não tem essa desculpa mais. É. Eu separei, Bebê, algumas dicas aqui, cara. Se você quiser que eu comece, eu já posso começar logo. Então, diga aí, velho. Eu queria... vamos dar aquela dica para quem nunca estudou inglês. Certo. O cara está querendo começar. Eu ia deixar essa por último, que eu tenho uma surpresa bem legal para quem está começando. Segue seu cronograma aí. Tá bom. Eu fiz assim, ó. Separei seis dicas para você que quer estudar inglês nesse tempo aí de quarentena, né? Três dicas. As primeiras são questões, assim, de organização sua. Você precisa seguir isso. Se você quiser estudar qualquer coisa em casa. E três são específicas mesmo de inglês, entendeu? Beleza. A primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte. Se você quiser estudar inglês ou qualquer outra coisa. Nós vamos colocar o inglês aqui, né? Você precisa, cara, separar um local para você estudar. Ah, caramba, eu não tenho um local. Eu moro num quarto. Eu só tenho a minha cama aqui e um criadinho mudo do lado. Não tem problema. Esse vai ser o seu local de estudo. Quando você acordar, arruma a sua cama. Organiza aquele local ali. Para quando você for estudar, sua mente já vai estar sem esse problema, entendeu? Porque quando você chega num local desorganizado para você estudar, cara, eu olho aqui para essa mesa aqui agora. Caramba, tem café, tem copa aqui, tem garrafa. Minha mente está, sabe? Eu não vou conseguir focar 100% no que eu quero. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte. Arruma um lugar organizadinho, bonitinho para você estudar, beleza? A segunda coisa, e aí eu já quero entrar mais na parte do inglês. é você definir metas que são alcançáveis. Porque assim, bebê, eu vejo muita gente estudando sozinha e eles falam assim, cara, eu vou aprender 100 palavras por dia. Brother, você não vai aprender 100 palavras por dia. Não tem como. É impossível. Você não vai conseguir memorizar 100 palavras por dia. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Olha só. Para colocar uma perspectiva aqui. Estudos dizem... É muito engraçado isso, né? Estudos dizem. Qual estudo? Estudos dizem, ok? Estudos. Estudos dizem que o fluente, o nativo aqui da língua, o falante nativo, o cara que nasceu aqui, ele não utiliza mais de 2 mil palavras por dia. Ou seja, em teoria, o cara... Você pega um dicionário de inglês, são 200 mil palavras lá. Mas o cara que é fluente, ele só usa 2 mil. Então o cara faz uma matemática maluca assim, peraí, se eu aprender 100 palavras por dia, daqui a 20 dias eu tenho 2 mil palavras na minha cabeça. Eu sou fluente em inglês, entendeu? E não é assim que funciona. Não. O que você precisa fazer é o seguinte, metas realistas. Se você quer aprender vocabulário, poxa, eu quero melhorar meu vocabulário, Marcelo. O que eu faço? São... Bota menos, cara. 10, 10 palavrinhas por dia. Isso aí já vai te ajudar tanto. Porque aí, em 200 dias, você tem 2 mil palavras, entendeu? 200 dias não é nem 6 meses, DB. Tá entendendo? É um pouco mais. É, 6, 7 meses. Acho que não... Porque... É, quase 7 meses. Pronto. 7 meses aí. Ah, porque o cara, bicho... Hoje, assim, a gente quer muito na hora, né? Eu preciso aprender inglês, beleza. É, eu vou começar a estudar hoje, daqui a um mês eu quero ver resultado assim, ó. E, cara, ensino de língua não é assim. Eu vou te falar um segredo aqui. Se tem alguém falando pra você que vai te dar um curso de inglês, que tu vai aprender inglês em um mês, dois, três, foge. Essa pessoa quer pegar o seu dinheiro, tá bom? Porque não tem como. É tempo. É tempo. Então, essa é a segunda dica que eu dou pra você. Metas realistas, tá bom? Se você quer aprender vocabulário... Pô, Marcelo, eu já tenho aqui o inglês aqui maneiro, mas eu quero aprender mais vocabulário. 10 palavras por dia. Coloca isso na sua cabeça. Memoriza as 10. Coloca essas 10 palavras em frases. Não elas soltas, entendeu? Por exemplo, você aprendeu a palavra drink, tá? Drink. Coloca a palavra drink, que significa beber, em uma frase. Porque aí você vai ter essa palavra em contexto, entendeu? Porque você não vai usar ela no zoológico. Você vai usar ela numa sentença. Exatamente. Coloca ela dentro da sentença, porque ali, por exemplo, I like to drink water. Eu gosto de beber água. Pronto, você fala isso direto. Né? Você pode... Toda vez que você beber água, você pode lembrar da frase. Ah, I like to drink water. Eu gosto de beber água. Deixa eu até beber aqui. Tá entendendo a minha situação? A sua show. A sua é de... Caramba! Aí, a tua garrafinha. Eu vou te contar. Que linda. Eu amo essa garrafinha. Parabéns. Tá. Beleza, galera. Se você quer aprender gramática... Não, eu quero melhorar minha gramática. Faz o seguinte. Eu quero aprender o tempo verbal futuro. Quero aprender a falar frases no futuro. Beleza. Coloca uma meta assim, ó. Em um mês, eu quero aprender a usar a palavra will. Que will, W-E-L-L, significa o futuro, né? Coloca assim. Em um mês, eu quero conseguir falar as palavras. Aí você tem 30 dias pra aprender a fazer frases no futuro. Que é muito melhor do que você chegar e falar. Eu vou começar a te dar hoje e em quatro meses eu vou ser fluente. Não vai, não. Tá bom? Desculpa te dizer. I'm sorry. Eu queria ser o cara que chegasse aqui e falasse, ó. Meu irmão, eu tenho a fórmula secreta pra você. Rapaz, eu tenho. Eu quero isso. Ué? Não tenho. Eu não tenho isso. Ninguém tem. O cara que fala que tem, ele mente. Beleza? Tá bom. Show de bola. A terceira dica que eu quero dar pra você é o seguinte. Tem a ver com hábitos, tá, bebê? É o seguinte. Um hábito muito interessante que todo mundo tem. É o de olhar no celular, né? Todo mundo tem celular. Você agora tá no seu celular e vem nessa live. Por que que ao invés de você ter o seu celular em português, você não coloca o seu celular em inglês? Isso é uma coisa que eu oprime uma coisa feita. Computador, celular, tudo em inglês. Exato. Porque, cara, a questão do celular principalmente. Você usa o seu celular todo dia, cara. Todo dia. Você já sabe onde estão os seus aplicativos. Você sabe as configurações que você gosta quando você entra nas configurações do seu celular, não é verdade? É só você mudar pra inglês, porque não vai ter tanta diferença assim, entendeu? E se você ficar com medo, tipo assim, caramba, se eu mudar pra inglês aqui, como é que eu vou desmudar? Se eu tiver que fazer um negócio mais importante. Cara, decora o caminho. É a coisa mais simples do mundo. Agora, quando você mudar as suas palavras pro inglês no celular, você já vai começar a aprender certas coisas. Não precisa traduzir, né, Marcelo? É aprender o que aquela palavra significa. E você aprende por associação mesmo. Porque no Facebook, por exemplo, você tem lá curtir, compartilhar. É sempre a mesma sequência. Curtir, comentar, compartilhar, não é? Quando você mudar isso pro inglês, você vai ter like, comment, share. Você não precisa nem traduzir, porque até a setinha do share, assim, de compartilhar, é a mesma nas duas línguas, entendeu? Então você vai conseguir pegar isso muito mais rápido, entendeu? Beleza? Então essas três dicas que eu dei pra vocês são dicas, assim, de estudo no geral, tá? Agora eu quero entrar em dicas específicas pra você que já tem inglês, mais ou menos assim. Você já sabe alguma coisa, tá? Se você não sabe, pô, Marcelo, queria que você desse dica pra quem não sabe nada. Aí fica aqui até o finalzinho, porque eu vou te dar uma dica que é a melhor de todas, beleza? Então segura aí, não sai. A galera que tá assistindo também no YouTube, segura aí. Exato. Porque a dica que eu vou te dar é assim, é muito boa, DB. Tem a ver com a palavra de graça. Quem não gosta dessa palavra, né? Caramba, é muito bom. Tá bom. Quarta dica que eu tenho pra você, tá, pessoal? Aprender inglês com música é muito bom. E você ouve muita gente falando. Eu não sei se você conhece alguém, DB, que já te falou assim, cara, aprendi inglês ouvindo música e jogando videogame. Você já ouviu gente falando isso? Duas coisas. Primeiro é aprendi inglês escutando música e aprendi inglês vendo filmes. Exato. Isso é verdade. O cara não tá mentindo quando ele fala isso. Não ache que a pessoa tá mentindo, tá? Se a pessoa falar eu aprendi inglês ouvindo música. Aprende mesmo. Porque na música você tem vocabulário, você tem gramática e você tem expressões que as pessoas usam no dia a dia. Então, aprender inglês com música é muito interessante. O que eu posso falar pra você também é o seguinte. Pelo menos nesse mês de quarentena coloco um desafio pra você. Eu não vou ouvir música em português. Tá bom? Eu vou... Esse negócio... Sabe, eu gosto do meu sertanejo. Eu gosto do meu Henrique Juliano. É tão legal. Eu boto... É legal. É gostoso de ouvir. Mas, pelo menos por um mês. Por um mês de quarentena. Não ouça músicas em português. Ouça só músicas em inglês. Porque ali, pessoal, no começo vai parecer que você tá ouvindo coisa aleatória. Ah, caramba. Eu tô ouvindo tempo e dinheiro nada. Mas o importante sobre isso é que você vai conseguir se familiarizar com os sons. E isso é muito importante. Porque no inglês são sons completamente diferentes do português. Por exemplo, esse som aqui, ó. Thank you. Olha a minha língua onde é que tá. Tá no meio do dente, ó. Parece que eu tenho a língua presa. Tipo Lula. Lula fala assim, assim. A língua aqui, ó. Esse fonema aqui, ele só existe no inglês e no espanhol em algumas cidades. Que é o TH, Júlio. O TH, exatamente. Esse tipo de coisa que você vai começar a se familiarizar quando você ouvir música direto. Quando você ver filme direto em inglês. Tá entendendo? E eu quero dar uma dica específica pra você. Existe um aplicativo que ele é muito bom. O nome dele é Lyrics Training. Eu vou até digitar aqui, Dede, se você me permite. Claro. Eu vou digitar aqui, ó. Lyrics Training. Esse é o aplicativo, tá, pessoal? Você pode ouvir a música. Pode ouvir a música lendo? Exato. Você ouve a música lendo e você ainda pode jogar joguinhos com o programa. Tipo assim, você fala pra ele assim, ah, tira umas palavras aí. Aí ele vai tirar umas palavras, você vai ouvir a música e ela vai dar pausa. Depois que ela falar a palavra que não tá lá, entendeu? E você vai ter que digitar a palavra ou escolher ela. Ou seja, você faz exercício que você faz em cursinho aí. Todo professor faz isso. A gente chama de preencha o espaço em branco. Todo mundo faz isso e é isso que a gente vai fazer, que você vai fazer sozinho na sua casa com esse aplicativo. Lyrics Training. Não esquece, ele é muito bom. Eu indico pra todos os meus alunos. Vou deixar aqui o nome aqui na descrição do YouTube e aí a galera que tá assistindo a live que foi gravada no Instagram aqui no YouTube. Exatamente. Beleza. Inglês com música eu já te dei a dica. Agora, deixa eu olhar na minha colinha aqui. Um aplicativo muito legal também que, assim, muita gente usa, mas às vezes a pessoa, não sei, com certeza você já ouviu falar desse aplicativo aqui. Vou escrever pra você. O nome dele é Duolingo. Duolingo. Muita gente usa. Eu acho que é um dos aplicativos mais populares quando se fala em aprender inglês. E eu quero te dar outro que ele se chama Manrise. Desse jeito aqui. Manrise. Esses dois aplicativos, pessoal, eles são basicamente a mesma coisa. A diferença é que o Duolingo ele traduz pra você. Ele fala assim, você tá estudando inglês e ele fala assim, Escreve aí, Minha mãe é bonita. Aí você vai escrever, My mother is beautiful. No Memrise, ele não traduz. Ele te dá associações. Ele faz você brincar com a mnemônica, que é uma técnica neurolinguística de você associar. Então, em vez de eu te falar, por exemplo, Ah, Table é mesa. Ou, Garrafa é bottle. Eu falo assim, DB. Bottle. Bottle. Aí você fala, Ah, beleza. Então, ele apontou pra garrafa, deve ser garrafa, né? Você não traduz, entendeu? Eu não sou a favor de método A ou método B. Eu sou a favor do método que funciona pra você, entendeu? Então, se o aluno chega pra mim e fala assim, Eu não quero que você traduza pra mim, é só inglês. Eu não traduz. Ótimo. Tem aluno que prefere português e inglês, não tem problema também. Por isso que eu tô te dando esses dois aplicativos, tá, pessoal? Duolingo, ele é português e inglês, muito bom. E o Memrise, inglês e inglês. Mas ele vai bem devagarzinho, tá, DB? É bem do início mesmo. A pessoa não precisa ficar com medo, não, na hora de entrar, tá? Porque às vezes a pessoa fala, Caramba! Ah, fala aí. Muita gente pergunta assim, Pô, mas como é que eu vou aprender inglês se eu não sei inglês e o professor só fala inglês, DB? Aí eu digo assim, esse foi meu primeiro desespero aqui nos Estados Unidos. Que quando eu entrei numa sala de curso de inglês, só se falava inglês de eu fazer, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Mas é assim que funciona. Eu gostaria que você explicasse. Certo. A questão do inglês em inglês, ela funciona, pessoal, por dois motivos. Um, é que você se familiariza com os sons mais rápido. Porque eu não tô falando em português toda vez com você. Então, se eu tô falando mais inglês, obviamente, você vai ficar mais familiarizado com os sons. E isso é muito importante. Você se familiarizar com os sons da língua. A segunda coisa é que você não vai ter tantas palavras... Tipo assim, toda vez que você pensar numa palavra em inglês, você vai lembrar ou da figura, ou da mímica que o professor fez, ou da situação. Já ouviu falar daquela coisa assim? Como se você já ouviu falar disso? A pessoa vem pros Estados Unidos, primeira vez, não sei, chega no McDonald's, vai pedir alguma coisa, paga um mico. A pessoa pagou um mico. Caraca, meu irmão, falei um negócio ali no McDonald's que não era pra ter falado todo mundo riu da minha cara. Foi um negócio estranho. Aí ele fala assim, cara, eu nunca mais vou esquecer isso. Eu nunca mais vou esquecer que eu tinha que falar can I have e não I want. Por exemplo, entendeu? O que é isso? Isso é associação com a situação, entendeu? E é isso que muito professor faz quando eles fazem aulas de inglês em inglês. Eu cometi um agafo dessas. Porque quando você está... Eu estudei quatro meses de inglês antes de vir pra cá na Wizard que quando eu cheguei eu fui pedir e quando eu pedi aí a atendente me respondesse respondesse assim you can have eu pedi I like it I want to aí ela já me respondeu you can Entendi. Ela já tipo te corrigiu tipo assim você pode ter você não quer nada aqui desse jeito assim, né? Aquilo ficou na minha cabeça. Então, nesse episódio de pedir alguma coisa eu já sabia que eu não poderia ser assim porque eles entendem principalmente aqui nos Estados Unidos que é um pouco rude, né? É um pouco grosso. Você diz I want. Exato. É, exatamente. Aqui, se você quiser pedir alguma coisa, pessoal usa can I have porque se você usar can I have não tem erro vai dar certo, entendeu? Claro, existem várias outras formas entendeu? I would like can I get I'll do algumas pessoas falam isso várias formas, entendeu? Agora, I want pode suar rude rude, assim mal educado rude é rude Beleza, Dibi? Agora eu tenho mais uma aqui mais uma dica pra você, pessoal Beleza eu falei de música falei de filme falei de aplicativos pra você aprender uma coisa muito interessante também é a conversação como que eu melhoro minha conversação e aí que tá o maior problema assim na minha opinião e eu tô sendo bem sincero com você que é aluno que estuda sozinho eu não quero te enganar você treinar conversação sozinho é muito difícil e pra você melhorar a sua conversação pra você melhorar o seu speaking você precisa speak você tem que falar não tem jeito eu não consigo aprender a falar se eu só ler eu não consigo aprender a falar se eu só escrever tá entendendo? pra eu aprender a falar eu preciso primeiro ouvir e isso você já tá fazendo com os aplicativos que eu te dei com o lyrics training com as músicas com os filmes etc a segunda coisa que você precisa fazer é falar agora falar sozinho realmente é complicado eu aprendi inglês no Brasil eu aprendi inglês em Palmas Tocantins lá em Palmas Tocantins não tinha ninguém que falava inglês ninguém a não ser só eu a não ser as escolas de inglês obviamente eu lembro que eu tinha 17 anos eu consegui um emprego no maior hotel de Palmas Tocantins porque eu falava inglês entendeu? e o cara o dono falou pra mim cara você é a única pessoa aqui de todos os tempos que eu vi que fala inglês então assim realmente foi muito difícil como é que eu fiz? eu falava sozinho comigo cara igual um louco eu que voltava pra mim que dia que era hoje aí eu falava pô Marcelo hoje é o dia tal e aí Marcelo como é que foi o seu dia? pô Marcelo meu dia foi show igual um malucão mesmo andava de moto você andava na rua fazendo isso? não de moto de morar dentro do capacete exato ninguém via pô bem menos indo pro trabalho eu só falava comigo pô Marcelo o dia tá quente né? palmas cara palmas é quente pra caraca o vento cara de moto sem sacanagem eu saia de casa de moto pá chegava no trabalho suado véi como? não tem como porque o vento tá batendo mas o vento é quente pô palmas é sinistro tá bom então assim uma dica que eu dou pra você é falar consigo mesmo mas essa é muito complicada eu entendo que é difícil então eu quero te dar duas formas de você conseguir conversar com ele treinar são dois aplicativos também bebê o primeiro deles se chama Cambly caramba eu tô é é propaganda eu tô fazendo propaganda pra caraca aqui não tô dando nada hein Cambly vou escrever ele aqui tá? deixa eu escrever ele aqui galera vai anotando o nome dos aplicativos e quem tava aí no começo da live que pode escrever novamente os aplicativos vai ajudar a gente porque eu não posso nem mexer aqui na tela porque eu tô gravando a tela do celular pra o pra o YouTube tá mas esse vídeo vai tá no YouTube né o DB você coloca lá na descrição vai tá vai tá na descrição isso tá bom então o Cambly e o Italk eles são os dois aplicativos pra você estudar conversação eles são basicamente assim você vai ter um professor online pra conversar com você entendeu? a única o único ruim deles é que eles são pagos entendeu? mas tanto o Cambly quanto o Italk eles têm tipo assim uma semana de graça tá entendendo? aquela semana pra você só ver como é que é e tal pra você ver se você gosta então você pode usar o Cambly durante uma semana o Italk durante outra se você gostar dos dois você fica com os dois então ou não você escolhe um mas você tem aí duas semanas de graça tá entendendo? e lá você vai ter professores nativos falantes nativos tá bom? então vai ter é vai ter gente aqui dos Estados Unidos vai ter gente da Inglaterra da Austrália todos os países que falam inglês entendeu? existem professores brasileiros também mas se você preferir alguém falante nativo beleza você tem a sua escolha lá tá bom? certo Bibi tô falando pra caraca você me perdoa não, pode falar pode falar você é eu sou apenas o host aqui tá bom então agora eu quero dar uma dica especial pra você que tá no básico ou que não sabe nada então tem gente que chega pra mim e fala brother eu não sei eu não sei falar eu não sei nada nada e eu entendo perfeitamente por isso que eu criei um curso online eu criei um curso DB onde eu explico o básico do básico do inglês esse é o meu curso ele foca só no básico ele não é um curso que fala assim ah você comprou o curso aqui você vai ficar fluente você vai aprender não ele é um curso básico pra te mostrar o início de tudo e durante esse tempo de quarentena que vai ser mais ou menos um mês né assim pelo menos aqui pra gente até abril 20 de abril não sei ou mais né DB eu tô bem pessimista tá mas assim eu não quero ser pessimista não mas eu tô eu acho que julho se a gente tiver fora de casa vai ser o lucro não dê isso não eu sou assim mas tá bom voltemos ao curso se você quer aprender inglês do básico do básico no momento de quarentena que a gente tá vivendo eu sei que tem muita gente que ia pro curso e agora não tá indo mais a pessoa não pode ir mais sei lá não pode sair de casa e você perdeu o seu curso você tava animadão porque caramba 2020 vai ser o meu ano aí 2020 chega pra você e fala fica em casa não tem como você ir pro seu cursinho mais entendeu eu queria eu queria fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas de alguma forma eu não tenho nada mas eu tenho um curso de inglês entendeu que eu criei mas você tem uma coisa que interessa muita gente é o conhecimento sim exato eu não tenho nada de post assim que eu quis dizer igual eu te falei eu tenho um curso de inglês eu fiz esse curso então eu queria agora eu já fiz isso mas pra vocês aqui que estão assistindo essa live ou você que tá assistindo no YouTube eu queria dar um mês de curso grátis pra você então sério sério seria o primeiro mês do meu curso online que é um curso básico do básico do básico é tá bom a Letícia já já é fluente já não vai mas enfim se ela fizer pode entrar um mês grátis são as primeiras três seis nove doze aulas entendeu então se você quiser DB eu vou te passar o link tá bom pra você colocar no vídeo e tudo mais exato a galera que tá aqui assistindo agora ao vivo infelizmente vai ter que esperar amanhã nove horas horário de Brasília vai estar aqui na descrição eu vou passar o link pro DB e o DB vai colocar lá na descrição dele é um mês grátis pessoal pra você não falar assim cara eu não tenho material eu não sei por onde começar porque no curso é como eu tô te falando é do zero então eu te explico o beabá mesmo pra você ter uma ideia as primeiras aulas é o alfabeto as cores os números ou seja vem devagarzinho pra que você realmente aprenda o idioma show de boca é isso é isso que eu tinha pra você hoje o Bibi ô cara que bacana que bacana eu não tava sabendo ele guardou essa surpresa aí então galera que assistiu a live aqui no Instagram vai ter que esperar até amanhã nove horas da manhã horário de Brasília porque não adianta a gente colocar o link aqui que vocês não vão conseguir clicar não clicar e o link é um link extenso então ele vai estar na descrição no vídeo no YouTube então valeu Marcelo como todas as redes sociais do Marcelo porque o Marcelo também ele não falou aqui mas ele também dá dicas no Instagram não é isso Marcelo? é verdade é verdade eu tenho o Instagram que é esse aqui o inglês do Marcelo se você quiser seguir lá seria muito legal ô que massa galera tem alguém que quer fazer alguma pergunta porque foi legal essas dicas que o Marcelo falou dos aplicativos os aplicativos também vão estar aqui na descrição junto com o link do curso grátis pô que bacana que bacana tem muitos alunos já você Marcelo nesse curso? sim já abrimos duas turmas já e as duas turmas que a gente vendeu foi muito legal tem algumas pessoas e agora que eu liberei um mês de graça sim entrou muita gente mesmo e aí me diz uma coisa a pessoa que vai fazer a descrição nesse curso que tá aqui na descrição agora começou 30 dias quarentena Brasil Brasil no mundo melhora daqui a 40 dias com a visão mais otimista da coisa e acabou 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 o free high acabou e agora eu dentro do curso eu posso pagar pra ter um outro nível pra ir crescendo? pode se você terminou o seu mês grátis e gostou do método gostou do curso quer saber o que tem mais pra frente você pode fazer o seu upgrade ou seja você vai comprar o resto do curso com uma condição especial uma condição só pras pessoas que estão nessa turma que veio de graça nesse mês aí de quarentena entendeu? galera do Corona é cara o nome da turma é quarentena rapaz que coisa bacana que legal que legal esse curso é online ou físico? uma pergunta certo esse curso é um curso online ele é 100% online ou seja as aulas já estão gravadas você tem um método pra seguir eu explico o método durante a primeira semana como estudar o que fazer dia a dia e o curso é completamente online os vídeos já estão lá você vai assistir o vídeo se você tiver alguma dúvida você vai no grupo do Telegram da turma e você me pergunta e aí eu te explico a dúvida e tem grupo do Telegram? sim eu dou suporte 24 horas assim eu não respondo na hora mas quando eu tenho tempo eu vou lá e respondo e agora você está com um pouquinho de tempo em casa ah não agora meu irmão vou te falar galera manda pergunta depois das 19 horas horário de Brasília é isso exato vai me ajudar né então ele já vai estar aí então bacana não sabia que é esse grupo do Telegram mas galera então está aqui na descrição vai lá fecha a descrição Marcelo uma pergunta seguindo step by step desse curso que você está sim esse primeiro é o basicão primeiro esse módulo que você exato quando a pessoa termina o meu curso ela vai poder dizer assim eu sei o básico do inglês o curso todo ou esse módulo que você liberou o curso inteiro inteiro o módulo ele é o primeiro mês ou seja toda assim se você me permite falar aqui claro o curso o curso ele funciona da seguinte forma pessoal cada semana eu libero três aulas uma aula prática uma aula de vocabulário e uma aula de fundamentos pra você não falar nor vai nor vem entendeu então são três aulas por semana ou seja o curso inteiro ele tem seis meses tá bom então três aulas por semana durante seis meses dá mais ou menos uns setenta e cinco umas setenta e cinco aulas então assim aula pra caramba explicando do zero até ali o pré intermediário do nível inglês entendeu então eu posso dizer assim quando você terminar o curso você já vai ter feito o básico do inglês entendeu você vai poder falar já consegue se comunicar em nível básico em nível básico você não vai ficar fluente com o meu curso tá se você quiser comprar ele pra aprender inglês ah meu Deus vou comprar não vai o meu curso é um curso básico pras pessoas que tem que aprender o início ela tá vendendo um curso e diz assim rapaz você não vai aprender com o meu curso não vai você não vai ficar fluente e todo curso que te vende falando que vai ficar fluente estão te enganando tá bom ninguém pode chegar eu não posso chegar perguntar pra você e falar assim cara você vai ficar fluente se você estudar comigo eu não sei como é que você se dedica eu não sei toda pessoa é diferente você tá entendendo cada um tem um time diferente eu tô aqui pra fazer 5 anos nos Estados Unidos o pior inglês aqui dentro a minha casa é o meu tá entendendo e eu trabalho falando inglês mas cada um tem um tempo cada um tem um tempo não tem essa de ai caraca vou estudar aqui vou aprender inglês não vai brother é tempo é tempo dedicação e estudo não existe fórmula mágica não existe método revolucionário quem tá te falando isso quer o seu dinheiro principalmente a gente nem quer que você aprenda é que quer te vender um pra depois te vender outro e te vender outro pô cara que bacana que bacana fico feliz aí que essa galera vai poder e depois eu queria um feedback pra você saber quantas pessoas foram aqui se realmente a galera botou porque eu vou ficar divulgando pô tem um curso aqui de graça cara eu vou te mandar um link especial o link que eu vou te mandar ele vai fazer a contagem certinha e aí a gente vai ver quantas pessoas foram porque eu tenho certeza que vai vir muita gente o seu canal é pô caramba gigante tomara que a galera é porque a galera costuma não dar muito valor as coisas tem que ter tem tanta coisa bacana pra se fazer mas essa aqui é mais uma galera não vamos deixar passar essa oportunidade olha só não é só um link aqui embaixo você pode tirar suas dúvidas através do chat do telegram com ele exatamente é assim vou incentivar todo mundo aí com o telegram Marcelão temos um cara meia noite eu só não vou responder mas três horas da manhã quando eu acordo eu respondo exato o meu o grupo tá lá é porque tá no celular aqui senão eu te mostrava mas é o pessoal participa mesmo toda semana todo final de semana assim no dia sete no dia sete eu proponho um desafio pra pessoa colocar em prática aquilo que ela aprendeu na semana entendeu então muitas pessoas me mandam pelo whatsapp os áudios os vídeos enfim é muito legal uma comunidade bem legal você você o feedback das pessoas é bacana né Marcelo é cara assim pra segunda turma quando eu fui quando eu abri a segunda turma né eu consegui coletar alguns depoimentos de pessoas que estavam fazendo o curso comigo desde novembro e assim no mundo do marketing digital o pessoal fala cara você conseguir depoimento de aluno em vídeo é a coisa mais difícil que tem porque pro cara botar a cara dele lá falando assim ó eu fiz o curso do Marcelo e é muito show você pode comprar cara o cara tem que ter gostado muito do curso mesmo entendeu e eu falei poxa a primeira turma que eu vendi foi em novembro dezembro janeiro é eu vendi em fevereiro ou seja três meses só eu falei cara eu acho que ninguém vai querer fazer esse vídeo botei no grupo falei galera quem puder faz um vídeo aí pra mim cara eu recebi assim de sei lá de vinte alunos eu recebi tipo seis vídeos entendeu eu falei caraca e o resto dos alunos mandaram todos inscritos assim escrevendo porque eles não queriam colocar a cara entendeu cara eu sou muito tímido não sei o que posso mandar por texto eu falei pode claro não tem problema então assim eu me senti muito como é que fala apreciado entendeu pelos alunos da primeira turma e agora a segunda turma a gente está trabalhando também muito legal então é isso aí galera mais uma vez aqui na descrição tem o nome de todos os aplicativos que foram falados aqui na live mais aí redes sociais dele do professor Marcelo e também o link pra que você entre no curso da inglês do Marcelo faz sua inscrição tudo bonitinho já começa imediato é de imediato já começa de imediato assim quando você clicar no curso e fazer o seu cadastro você precisa esperar aí umas seis horas porque como é um curso grátis a plataforma tem que te aceitar entendeu então por exemplo se você está assistindo esse vídeo agora você vai fazer o seu link você espera um pouquinho tá mas vai estar liberado o que eu falo pro pessoal é o seguinte fez o curso a inscrição agora amanhã já está liberado pra você com certeza entendeu show de bola galera Marcelo muito obrigado aí por vir aqui na live show o seu tempo aqui que hoje está precioso ficar em casa verdade mas a gente está tentando produzir eu estou tentando fazer collabs com a galera para a gente produzir um conteúdo pra também esse pessoal que está em casa aproveita aí assistindo as suas considerações finais não só queria agradecer mesmo a oportunidade de vir aqui no seu canal e falar um pouco do meu trabalho fico muito feliz eu realmente assim só tenho a agradecer obrigado mesmo tem uma última pergunta aí do Douglas sim você consegue ver aí a pergunta não peraí você faz alguma pergunta ou lição para saber se estão aprendendo isso o que ele quer dizer aqui é no sétimo dia no sétimo dia eu chamo de dia da revisão você reassiste as aulas e também no final assim tem uma atividade para você fazer normalmente Douglas é um áudio que você tem que gravar falando tudo que a gente aprendeu por exemplo a gente aprendeu a se apresentar em inglês então eu falo para você cara você vai gravar um áudio se apresentando você manda para mim e eu te dou feedback tá entendendo normalmente é um vídeo grava um vídeo aí falando sobre a sua comida favorita descreve ela claro que eu não vou falar isso no primeiro dia você vai aprender a descrever as coisas para depois eu te pedir essa atividade um texto então assim diferentes coisas aí no sétimo dia a gente chama de dia de revisão e essa atividade se chama desafio coisa boa então respondeu o Douglas aí valeu Marcelo para não ficar muito longo já está bem grande o vídeo mas foi com bastante conteúdo obrigado muito obrigado Deus nos dê saúde né meu amigo nesse momento é só o que a gente precisa cara um abraço galera valeu muito obrigado valeu tchau e aí galera gostaram da live deixa seu comentário aqui embaixo quem sabe eu trago mais vezes aqui o Marcelo tanto para o Instagram então me segue lá fica atento como aqui para o YouTube também num vídeo quem sabe no futuro galera a gente não comentou na live stream na hora da live mas o Marcelo me disse que você pode assistir as aulas em Android e em iOS então não se preocupa você vai poder assistir a sua aula no celular ou no tablet valeu galerinha então vejo vocês depois deixa aí um comentário qualquer coisa lembrando aqui na descrição estão todos os aplicativos que o Marcelo falou aí redes sociais dele e o link para o curso gratuito online fui oi tchau tchau